Você está tentando encontrar oportunidades na baixa, mas não está dando muito certo. Tanta notícia está te deixando confuso. Então vem com a gente, porque hoje o Cafeína vai mostrar três estratégias de investimento que te ajudam a ganhar dinheiro, faça chuva ou faça só. Tem também dicas para declarar ações e renda variável no imposto de renda. E no Pitaco, as últimas declarações de Bolsonaro e a repercussão no mercado. E antes de tudo, já está inscrito no nosso canal? Toca o nosso sininho então e aproveita para deixar o seu like, que a gente está quase lá, né, Sam? Está quase lá onde? Quase nos 50 mil inscritos. Não sei, porque, olha, são dia 25. 42 mil, já passou. A gente tem... Pouco tempo. Pouco tempo para bater os 50 mil. Se não bater os 50 mil, vai vir metas novas mês que vem. É 31 de março até meia-noite. Meia-noite para você estrear no Dia Mundial da Mentira, que é 1º de abril. Sua fantasia, seu canto, sua dancinha e o que mais você desejar. Então eu queria pedir para as pessoas se inscreverem no canal e avisarem aos amigos, porque todos nós queremos que Priscila passe vergonha, como eu passei no carnaval. Tem vídeo aí, quem quiser estava fantasiado. Roda a vinheta. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cafeína. E ontem foi dia de mostrar como economizar dinheiro e preparar as finanças para esse período difícil que estamos vivendo. E hoje vamos fazer algo parecido. A gente vai mostrar as estratégias que ajudam a proteger os seus investimentos em qualquer momento, faça chuva ou faça sol. Então, Sam, a gente já começa aqui falando de uma estratégia consagrada. que é a diversificação ou o famoso não botar todos os ovos numa cesta só. É, aqui fala número de ações, vários fundos também são estudados. Lá nos livros clássicos tem um livro que eu uso lá, quando eu aula na FGV, que é o Investimentos, do Body, Kane e Marcos. Tem gente aí pedindo dicas de livro. Então anota aí, Investimentos, Body, Kane e Marcos. Eu fiz a tradução técnica da última edição e mostra isso, que quando você tem poucos ativos, a diversificação é alta. À medida que você vai incluindo ativos, a gente vê sete ativos, oito aí, o número mínimo, começa a baixar o risco. Isso é volatilidade por número de ativos. Então, trabalha aí acima de sete ativos. Agora, por mais que você diversifique, você nunca zera o risco. Por quê? Porque tem crises, como a que estamos vivendo, que pega todo mundo. O cara pode estar mega diversificado, que vai sofrer. Sofre menos, mas sofre. Então, diversificação é a alma do negócio, como diriam os marqueteiros. Samy, quero entender só uma coisa aqui, que me chama atenção. Aqui, quando a gente tem um ativo, percentual de risco, 100%. É, aí é uma aproximação, tá? Mas aqui você tem o risco da carteira e à medida que vai aumentando o número de ativos, vai descendo. Na teoria, quando você diversifica muito, você tem o risco do mercado, ou seja, você não tem risco específico. Você compra ações da Gol. Agora, você está com uma só, você está com risco quase de 100%. Você compra ações da Gol. O que pode acontecer? Pode ter alguma coisa específica da Gol. Ah, a Gol fechou uma parceria, foi bem. Não fechou, foi mal. Se você compra ações da Gol e da Azul, por exemplo, você está diversificando, porque tem as coisas diferentes das empresas, mas, de certa forma, se o setor aéreo vai mal, como aconteceu, a gente vê o acumulado do ano, é muito ruim no setor aéreo para todo mundo. Agora, se eu comprar a Gol, a Azul, setor bancário, comunicação, é difícil os riscos específicos irem todos para o mesmo lado. Então, eles se anulam. Então, você caminha no que a gente chama de risco de mercado. Muito bem, Samidana. Bom, então, está aí a nossa primeira dica para você conseguir investir bem, faça chuva, faça sol. Agora, a gente tem esse segundo quadro aqui, Sam, que é o preço médio. Então, a gente pegou a variação do ETF do Ibovespa. O ETF, lembrando, é um fundo de índice, ele replica o índice Ibovespa. Então, você compra ali na Bolsa uma cota do ETF. É como se você estivesse comprando todas as ações do Ibovespa de uma vez só, só que pelo preço de uma ação só. Então, a gente tem aqui o BOVA11, que é a cotação do ETF do Ibovespa, é assim o código dele lá na Bolsa. E a gente tem aqui, se a pessoa comprou lá no dia 26 de fevereiro o BOVA11, que foi aquela quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, que a gente teve a primeira queda forte com os impactos do coronavírus, a gente tem, então, uma queda, se a pessoa vendeu as ações ontem, pelo menos até o fim da tarde, a cotação estava em R$72,40, ela perdeu quase 30% aí nesse período, umas quatro semanas. Aí, se a gente, do outro lado, do lado direito do nosso gráfico, que a gente tem são as cotações a cada quarta-feira, então, se a pessoa comprou como se ela tivesse comprado o BOVA11, a cada quarta-feira, desde a quarta-feira de cinzas. E aí, o que a gente tem? Ah, lá no dia 26 de fevereiro estava R$101,90, dia 4 de março R$103, dia 11 de março R$82, R$62, dia 18 de março R$65 e ontem R$72,40. Se a pessoa tivesse, então, feito um preço médio, se ela tivesse comprado a cada quarta-feira um pouquinho, o que ela teria era uma queda muito menor, uma queda de 18%, quase 18%. Ou seja, você não está nem na menor queda, nem na maior, se você suaviza, né? Então, muita gente fala assim, faça um preço médio, isso vale para ações, vale para câmbio, porque ninguém sabe se vai cair ou não mais. Chegou no fundo, pô, ninguém sabe. Agora, você sabe que as pessoas estão duvidando que você lê os comentários. E eu acho um absurdo isso. Por quê? Estão falando, é, vocês não lêem os comentários. Lemos sim. Lemos todos. Eu leio todos. Todos, opa. Até porque, nossa, o canal é pequeno, mas é uma, é uma, os espectadores são... Não, a gente lê todos e eu adoro sempre. Tanto que essa pauta aqui, por exemplo, falar de diversificação, preço médio, é uma pauta que a gente pensou, porque o pessoal está perguntando muito, Samy, sobre como encontrar oportunidades na baixa. Tem muita gente que está querendo entrar aí no mercado de ações agora, ou gente que já estava no mercado de ações, mas está tentando entender aí o que fazer para segurar os seus ativos. E aí, Samy, minha pergunta é, para formar esse preço médio, então a pessoa viu, tá, beleza, já falamos que a pessoa consegue suavizar a queda se ela vai formando preço médio. Agora, a pessoa que está olhando daqui para frente, e ela quer formar um preço médio daqui para frente, o que ela faz? O ideal é ela comprar toda vez que a bolsa cai, como que ela forma o preço médio dela daqui para frente? Quando ela tem dinheiro, compra, assim, a bolsa cai, não quer dizer que não vai. Esse negócio caiu hoje, quer dizer que vai cair amanhã? Não. Quer dizer que vai cair amanhã? Também não, assim. Já tentaram muitas relações desse tipo, não é fácil esse tipo de relação, então não tem uma regra. Mas qual é a dica para o investidor leigo iniciante? Não, ele pode falar, vou comprar a cada 10 dias, a cada 15 dias, depende muito do fluxo de caixa que ele tem, né? Então, fica aí uma estratégia dentre várias possíveis, claro que isso já está nesse exemplo de diversificação, porque como você falou, o BOVA11 contém hoje 73 ações. Então, eu estou querendo achar aqui o comentário, não estou achando. Vamos para a próxima tela enquanto isso, vamos lá, a gente tem essa terceira estratégia aí para você conseguir investir bem, ganhar dinheiro aí nos seus investimentos, a estratégia de longo prazo, também é outra estratégia clássica, mas é importante, né, se a gente revisitar essas estratégias clássicas de investimento no momento como o atual. Até porque a gente tem uns, eu não vou falar nomes, mas tem terraplanistas financeiros, tem uns caras que rasgam o livro, falam, ninguém sabe de nada, eu vou ignorar não sei o que é lá, esses livros é tudo, teoria na prática é tudo diferente, o cara queima o livro em uma fogueira e fala, eu sou bom pra caceta. E o cara que fala isso, ignora isso, então às vezes a gente tem que revisitar, e olha que tem profissional sabichão que ignora a base da teoria de finanças. Muito bem. Então fica aqui a reclamação. Fica aí a crítica. A crítica. O Semi anda bravo mesmo com o pessoal que dá essas dicas aí. Eu tô bravo. É, porque é um desserviço que fazem. Ô Semi, mas então vamos dar uma dica boa então, já que a gente tá falando aí. O que a gente tem aqui? A gente tem a variação anual do Ibovespa, que é o principal índice de referência da Bolsa nos últimos cinco anos, 2015, 16, 17, 18, 19. O que a gente tem assim, é que o índice variou bastante, oscilou bastante, 2015 teve queda, 2016 teve um salto aí de quase 40%, 2017, 26%, 2018 já subiu um pouco menos, 15%, 2019, o ano passado, o Ibovespa foi super bem, quase 32%. Essas são as variações que a pessoa teria se ela tivesse investido ano a ano e tirado no fim do ano ali o seu dinheiro da Bolsa. O que a gente calculou? A gente mostrou, o Semi ajudou a calcular lá, quanto que ela ganharia se ela tivesse investido ali no comecinho de 2015, tirado no fim de 2019, ela teria ganhado 131% ao longo desses cinco anos ou 18% ao ano em média. Que é isso assim, você pega num ano, você pode ter muita sorte, dá 30%, 38%, ou pode ter azar, 13% esse ano aí, chegou a bater mais de 40% de queda, a gente não sabe se vai recuperar até o final do ano, é muito provável que não, porque assim tem que ter um longo caminho, mas, mas, você não tem como saber. Então você olha o longo prazo e também suaviza. O Fantasim Pronto, que é uma música, você sabe que é uma música de Chopin, eu sei, não sei se é meu amigo vinheteiro, fala, é, vocês leem mesmo? Então digam que leram meu comentário amanhã, tá feito aqui, dissemos, agora não vou ficar também lendo esse tipo de comentário infantil, porque esse programa é sério. É sério. Então, Semi, só pra amarrar aqui esse conceito aqui do longo prazo, então assim, dá pra gente dizer que no longo prazo... Estaremos mortos. Não, também. Mas assim, no longo prazo, as ações, a bolsa, elas tendem a ter uma performance positiva. Positiva e suaviza essas grandes oscilações. Vai ter ano que vai ser muito bom, vai ter ano que vai ser ruim, vai ter ano muito ruim, aí, em geral, a tendência é pra cima. Você já ouviu falar do andar do bêbado? É. Que assim, o bêbado... Não, mas já vi. Você bebe, Priscila? Bebo, socialmente. Que tipo de bebida você gosta? Você tem cara que gosta de bebidas... Ah, eu gosto de um vinhozinho. É, aquelas bebidas doces que o cara mistura, eu acho uma porcaria. Não, não, não gosto. Você não toma coquetel? Não, não muito. Você toma caipirinha? Tomo. Então você já não é confiável, eu gosto de bebidas puras, porque eu sou um cara que sepa... Não, mas caipirinha é a bebida puríssima brasileira. Não. Eu gosto de cachaça, mas caipirinha não. Mas vamos voltar. O que que acontece? A pessoa toma um, aí ela tem uma meta, eu vou andar reto. Certo. Só que ela está um pouco embriagada. Então ela vai na direção certa, mas ela vai um pouco pro lado, um pouco pro outro. Então é mais ou menos a bolsa. A tendência, isso é uma frase comum, que chama o random walk com tendência, ele é um caminhar do bêbado. Então ele tem a tendência pra cima, às vezes cai disso. Ele pode depois pôr um gráfico do OESP, você vê isso. Então mais uma, mais um caso, mais uma anedota para as pessoas refletirem. Muito bem. Muito bem. Os bêbados têm tudo a ver com o comportamento do nosso mercado de ações. É, o bêbado com tendência. O bêbado com foco. Com objetivo. É mais ou menos foco, isso. Vamos lá. Seguinte, Seme, a gente mostrou no site, no investnews.com.br, a matéria da Caterine Rivas, uma entrevista com o Luiz Barsi, que é conhecido como o rei da bolsa, ele já acumulou mais de dois BIM dividendos, o cara é um fenômeno ali dos investimentos. E daí lá ele fala quais são as ações pra comprar nesse momento. Ele fala o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, acho que um grande investidor vale a pena ouvi-lo. Exato. E aí a Luiz Barsi, que é economista do Ações Garantem o Futuro e filha dele. E filha dele que tá gravando. Isso, mas que é o braço direito dele lá. Ela gravou um vídeo pra gente falando quais são as três principais dicas que eles fazem lá. Que eles fazem lá. Que eles fazem lá. E que são muito válidas aí nesse momento de crise no Ações Garantem o Futuro. Então vamos ouvir. Vamos ver. Fala pessoal do Investing News, tudo bem? Aqui é a Luiz Barsi, do Ações Garantem o Futuro. E a nossa missão é justamente desmistificar o investimento em bolsa de valores. Então eu vim aqui dar pra vocês três dicas, principalmente pros nossos investidores iniciantes, que devem estar aí com o coração na boca por causa de toda essa incerteza. Então vamos lá. Dica número um. Tenha um objetivo. Estabeleça dentro da sua renda o que você consegue guardar pra sua reserva de emergência. E por favor, deixe isso na renda fixa. Ok? Dica número dois. Dinheiro de bolsa é o dinheiro que você só vai usar no seu futuro pra construção de patrimônio da sua carteira previdenciária. Prefira empresas de setores perenes e que paguem bons dividendos. Por isso eu quero dizer, vou dar alguns exemplos. Saneamento, bancos, seguros, energia e telecoms. E terceira dica, por favor, não se alavanque, ok? Não pegue empréstimos pra aproveitar essas boas oportunidades da bolsa. Use os recursos que você não vá precisar no curto prazo e que não tenha juros atrelados a ele, ok? Um grande abraço em especial pras mulheres investidoras. Sejam firmes aí e contem conosco lá no Ações Garantem. Olha só, Pri, teve até um abraço especial. Teve até um recado especial pra força feminina aqui no Café e na Nessa Bidana. Agora, Sam, ela falou uma coisa interessante que ela falou assim, que lá eles falam sobre o investimento em ações com foco previdenciário, ou seja, um foco pro longo prazo e tudo. Esse momento aí que a gente tem muitos altos e baixos, tem muito investidor que sai tentando comprar, assim, tem amigos meus que nunca investiram na bolsa que de repente... É o jornalista espertão. Tem jornalista também. É o jornalista malandro... Não fala mal do jornalista. É o Malandrovski. Ele fica falando mal da nossa classe. Você sabe quem é o Malandrovski? Não. Você não tem repertório. Malandrovski, pra quem não sabe, é o Sérgio Malandro que se fantasiava de goleiro. Ah, não, eu conheço Sérgio Malandro. Não, mas é o personagem Malandrovski. Ah, entendi. Editor, ponha algum frame do Malandrovski em homenagem à príncipe. Vamos chamar as equipes que vão participar hoje do Malandrovski. Ele tá todo cheio de graça. Então, o Malandrovski investidor. É, aí chega assim pra mim, ali, às vezes no canto da mesa, o Pri hoje caiu, né? Vou lá comprar, tal, não sei o que, o que eu faço? E aí, tal. Aí eu sempre falo, Sérgio, eu falo assim, gente, não dá pra saber o que vai acontecer. Se esse é o piso da bolsa, a bolsa pode cair mais e tal. O pior já passou. É, exato. Ninguém sabe. Ou eles chegam e já falam, ó, comprei, hein, comprei e tal. Só que aí passa uma semana, caiu mais, aí, ó, acho que não comprei na hora certa. Sam e Dana, quando o pessoal fala sobre investir em ação pro longo prazo, estão falando sério. Agora, você acha que também dá pra ganhar no curto prazo? Dá, dá pra ganhar, dá pra perder, dá pra fazer um monte de coisa. Agora, o risco é maior. Ninguém sabe. Agora, o problema é quem finge que sabe, porque ninguém sabe. É a mesma coisa falar, ah, um dia vai ter uma crise. É claro que vai ter. Eu sabia que ia ter crise neste momento? Não. Mas eu sabia que ia ter crise em algum momento? Claro que sabia. Então, a gente tem que ver a teoria de finanças, ver bons princípios, e parar com a estratégia Malandrovski, que a senhora fica promovendo com seus amigos de faculdade. Eu não. Que além de... Não, eu falo do preço médio, eu falo da diversificação, eu falo do longo prazo. Esses jornalistas que ficam andando com coisa assim... Que a galera quer ganhar dinheiro rápido, né? Com poncho, com bolsa de tiracolo. O Semi hoje tá completamente sem foco. Sem filtro. Já falou de tudo um pouco aqui do... É porque eu tô cansado, porque eu fico aqui, a gente trabalha muito. Então, vamos encerrar esse assunto pra gente ir pro próximo. Só pra encerrar, então, gente, estão aí as nossas dicas, as três dicas, pra você conseguir acertar nos seus investimentos. A gente trouxe as dicas também da Luiz e Barsi ali, doações que garantam o futuro. São dicas bem bacanas, justamente pra galera que tá querendo aí investir nesse momento, né, Semi? Isso. Mas pra não sair machucado com essas relações. Tá Roberto Carlos, que fala de momento. É? Qual a música? Canta aí. Não, eu não sei. Mas tem uma música que se chama Momentos, né? É. Ó, a partir de agora, tudo que aconteceu no Café, né, que o Semi me mandar fazer, ele vai ter que fazer também. Eu não. Porque você... Eu não tenho o seu... O seu jeito. Você... Todo mundo acha você simpática. É, e você também. A fada... Não, os caras me acham mal-humorado. Né? Mal-humorado. Agora, vamos lá. Ela já trouxe dicas de como declarar a renda fixa no Imposto de Renda. Também falou de renda variável. Hoje? Não. Mas já foi isso ontem. É que ontem caiu. Ontem caiu. Não tira isso da edição pra você ver a vergonha e o nervoso que eu passo aqui nesse programa. Se caiu ontem, pega a gravação de ontem. Deixa gravado de uma coisa, ela gravou de outra. Chama de novo, velho. Então, vamos lá. Voltando. Hoje é dia da renda variável. Ela já trouxe dicas de renda fixa. Trouxe dicas de renda variável, mas a Priscila não botou no ar. E hoje vamos botar no ar ela falando de como declarar ações. Thaís Laporta, a nossa editora do investnews.com.br. Dê as dicas que você tinha dado ontem, mas não entrou. Então, entra hoje. Bom dia para a senhora. Bom dia, pessoal do Cafeína. A gente já falou por aqui no Investnews sobre como declarar os investimentos em renda fixa no imposto de renda. E agora é a vez de falar da renda variável. Hoje, a gente foca nas dicas para não errar ao declarar fundos imobiliários, ações e ganho de capital. Agora a gente vai para o passo a passo. No caso dos fundos imobiliários, anota aí. Você vai informar o quanto pagou por cada cota na ficha Bens e Direitos dentro do item 7.3. Já o quanto o fundo imobiliário rendeu, entra na ficha Rendimentos isentos e não tributáveis no item 26, já que esse tipo de investimento não cobre imposto. Os fundos imobiliários são isentos, mas se você vender as cotas com ganho, tem um imposto de 20%. E precisa declarar esse ganho na opção Renda Variável e escolher Operações de Fundo de Investimento Imobiliário. Se tiver prejuízo, também tem que declarar. Agora vamos falar de ações. Primeiro, você declara o quanto você pagou por cada ação na ficha Bens e Direitos, dentro do item 3.1. Importante, não é para colocar o quanto a ação está valendo hoje. E se você investiu em empresas que pagam dividendos, o procedimento é o seguinte. Vá em Rendimentos isentos e não tributáveis no item 05. Os dividendos não pagam imposto, mas tem que ser declarados. Já os juros sobre capital próprio, ou JCP, esses sim são tributáveis e entram na ficha Rendimento sujeito à tributação exclusiva, barra definitiva, no item 10. Tudo isso está no Informe de Rendimentos da corretora, na B3 ou na empresa que distribuiu o lucro. E, por fim, o ganho de capital com ações, que é quando você vende e embolsa o lucro. Até 20 mil reais não tem cobrança de imposto. Se foi uma operação comum até 20 mil, vá em Rendimentos isentos e não tributáveis no item 20 e coloca tudo lá. Se você vendeu ações acima de 20 mil reais, aí sim é preciso recolher os 15% do IR pela DARF. Aí depois você vá em Renda Variável e clica em Operações Comuns no item 20. Se você fez Day Trade, que é quando compra e vende a ação no mesmo dia, tem imposto de 20% para qualquer valor. Aí você vai em Renda Variável e clica em Operações Comuns na opção Day Trade. Por hoje é só e fica ligado que as dicas de imposto de renda não param por aqui. É só acessar o investenews.com.br que tem muito mais coisa lá. Até a próxima. Muito bem, tá aí a Thais Laporta, poderosíssima no seu home office. Dessa vez, Priscila não tesourou. Não, vai que... Enfim, vamos lá. Agora chegou a hora do pitaco, Samidana. Pitaco. Para encerrar o caprinho de hoje. Quantos pitacos temos hoje? Hoje temos um. Só um. Só o fechamento. Então dá tempo de fazer pitaco e repitaco. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, apesar de ruídos na política, a bolsa fecha acima dos 70 mil pontos, Samidana. É, fechou quase 75 mil pontos. A bela de uma alta. Por quê? Então teve lá aquele pacote nos Estados Unidos. Estados Unidos teve alta, não tão grande. Mas aqui parece que o governo está acertando já a mão das medidas. Então parece que estão vendo uma forma de ajudar os mais vulneráveis e também as empresas, que é um grande problema. É muito cedo, dá para falar que isso é uma tendência? Não dá, mas tem risco. O que aconteceu? Bolsoca, para os íntimos, não me conheço, ele pensou mesmo, a Bolsoca, que a gente vê todo dia ali no live, não sei lá, falou assim, esse negócio tem que ir para a economia, não pode parar. O Hugo Mourão, que é um cara mais, assim, menos impetuoso, falou, olha, ele quis dizer isso, deu uma amansada. Muita gente achou ruim o que Bolsonaro fez. Outros gostaram, eu acho que tem que cuidar da saúde da economia. Muitas vezes o Bolsonaro não fala da melhor forma, mas tudo que se vê no mundo, eu não estou, não, puxando o saco de governo, tem um monte de bolsonaristas que gostam de mim, tem outros que mexem, não tem problema, que no governo do mundo inteiro estão olhando isso. Tem que olhar um olho no gato ou no peixe, então você tem que fazer isso. Então o governo está atento a isso, a equipe econômica está trabalhando nisso, a gente tem que trabalhar com ciência, com dados e não só com especulação. Então, nesse sentido, eu acho que é bom, tem que falar, sim, da economia, porque morrer gente afeta a economia, a gente está preparando um especial disso, porque afeta a renda e deixar em quarentena, então, tem seus benefícios. Agora, parar muito tempo a economia também tem seu lado ruim, obviamente, e apesar de ajudar a saúde. Então, essa é uma discussão que é, sim, válida. Agora, a forma de discutir, aí sim, eu acho que tem muito ruído. A gente precisa diminuir os ruídos para acalmar a população. E você, Priscila? Muito bem. Sam Midana fez hoje um pitacão de dois minutos, que era special hoje, né? Eu quero saber o seu repitaco. O que você achou de Bolsonaro ou Bolsonaro, ou você prefere, como chamam na redação muitas vezes, seus amigos, de biruliro? Bom, gente, então... Biruliro. O Samy... Você não chama Bolsonaro de biruliro? Agora, falando sério, eu acompanhei a gravação que o Samy fez, aí esse especial falando sobre economia. Que a gente vai pôr em breve. E é muito interessante que, assim, uma discussão grande que está acontecendo é sobre o chamado trade-off, né? Que, assim, ou você tem que escolher o caminho da economia ou escolher o caminho da saúde. E, resumindo, né, Samy, o que vocês falaram lá na discussão, é que não tem um ou outro. É, não é assim. Se você tem prejuízo na saúde, isso prejudica a economia e vice-versa, né? Mas eu quero saber, Priscila, o que você me pôs para falar é isso, porque você é editora desse programa. O que você achou de Bonsoca? Você não falou. Você falou, ah, porque economia, porque não sei o que lá. Eu quero saber a fala de Bonsoca, o que você achou. Tá. Não, porque... Não, o que? Você achou o que eu achou. Eu apurei, eu apurei. Eu apurei vários analistas, analistas da Guide, da Isinvest, assim, vários deles. Qual que foi a... A mensagem. A mensagem, o que eles viram aí desse momento. Eles falaram que isso traz ruído político. O que acontece? Se o presidente fez o discurso dele, fez o pronunciamento em rede nacional, ontem de manhã ele voltou ao assunto, e o presidente da Câmara, presidente do Senado, comunidade médica, todos se manifestaram de forma contrária. Isso, segundo os analistas de mercado, gera uma certa instabilidade. A Bolsa subiu, gera uma certa instabilidade, porque pode mostrar ali que a gente volta de novo a ter um conflito ali entre Congresso e Executivo. Só que o que eles falaram aí, que ficou segurando bastante a Bolsa também ontem, foram a continuidade aí dos estímulos econômicos aqui, mas também o mega pacote lá nos Estados Unidos. Inclusive o J.P. Lades Invest, ele contou para mim, ele estava falando para mim assim, que o discurso do Bolsonaro, como não teve nada ainda de concreto, não chegou a mudar alguma estratégia, não chegou a encerrar a quarentena, nem nada disso, então não chegou a impactar tanto de forma prática a Bolsa. Porém, ele falou que pode gerar essa certa instabilidade, mas que o pacote é o que estava lá nos Estados Unidos, e a sua opinião é essa. É. Muito bem. Então, é isso que temos para hoje. Sei que a Bolsa subiu, ficou todo mundo feliz, espero que continue assim, mas não sou eu que decido. E daqui a pouco, meio dia 30, Priscila Yasbeck vai falar sobre Bolsonaro. Vai falar de Biroliro, de Bolsoca, o que ela acha, no flash, porque aqui ela não quer falar muito. E teve também rumores que Pauleta, que é o Paulo Guedes, iria sair do governo e já desmentiu, falou que não, mas isso deu um ruído aí. Também. Muita fofoquinha está de rumores. Isso é ruim. Então, nós despedimos de você, desejando um ótimo dia. Priscila, quer mandar beijo para alguém, fazer algum pedido? Está vendendo alguma coisa? Fazendo, ajudando pequenas empresas? É, tem umas feiras agora, tem os feirantes, né, que o pessoal está fazendo um movimento aí de mostrar a venda dos feirantes. Vamos tentar colocar aí uma arte aqui, mostrando uma iniciativa bacana aí para ajudar o comércio local, a galera aí que não está podendo atualmente ir para ferir. E tem outra, se ficar quarentena, a Priscila vai ter que cortar o cabelo. Nossa, eu já estou precisando faz tempo. E aí, o Quinho, que é o nosso DTV, falou que vai cortar. E vamos filmar ele cortando o cabelo. Ah, você vê o que parece? Eu jamais vou deixar o cabelo. Vai cortar o cabelo. O Quinho fez curso, pô. Você não confia nele? Gente, vem ver o cabelo do Quinho. Eu vou mostrar o cabelo do Quinho para vocês verem como o Quinho... Bom, tchau, tchau, gente. Chega, chega de palhaçada. Tchau.